Hoje à noite, na Paróquia de Itaperoa, vai passar A Paixão de Cristo, um filme de aventura que mostra um cabelo sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo. A Paixão de Cristo, filmagem da retada do mundo. E se não for, segue! A Paixão de Cristo, filmagem da retada do mundo. A Paixão de Cristo, filmagem da retada do mundo. Oh, Padre João, por que será que nesse filme Jesus nunca que aparece assim de frente? O vivente que olha para a face de Deus morre. Ave Maria, que pensou se esse homem vira de repente pra cá? Vira nada. Não existe ator digno de representar tal papel. Por que é que o senhor mesmo não se candidata? Conversa é essa. O senhor não é representante de Deus? Ia ganhar um dinheirão como artista desse mesmo. O verdadeiro cristão se satisfaz com pouco. Então é que eu sou um cristão e safado, porque eu não fiquei muito satisfeito com a parda. Passar esse filme, João Grilo, já é um trabalho santo. Assim como os apóstolos, nós estamos divulgando a vida de Cristo. Você quer paga maior do que essa? Se Jesus soubesse o mundanismo, a canalice de uma certa qualidade de padre hoje em dia, era capaz dele sacudir essa cruz fora e subir direto pro céu. Olha que foda respeito, rapaz. Ah, Jesus morreu pelos pobres, Chicó. A gente pode se permitir certas intimidades. A gente não. Não me meto em confusão com o povo do céu. Já chega que você me mete aqui na terra. Isso é que é ser malagradecido. Quem foi que ele arrumou esse emprego de passar filme? Vai, nação, Jesus Cristo. Queimou. Mas tem que apelar pra outro, Chicó. Tô bebido, João. O que a gente faz? Não, não me meto em suas confusões. Quem mandou você arrumar esse emprego de passar filme? Vamos devolver esse dinheiro. Devolver uma pinóia que eu perco minha porcentagem. Mas então... Homem, o que que tem? E ele já não vira o filme quase todo? Mas voltou o final, homem. Poxa, gente, o que que tem? O final dessa história todo mundo conhece. É, mas pelo jeito estão querendo ver de novo. Calma, minha gente. Que apelhinho é esse? Não aconteceu nada. Chicó parou o filme porque quis. Não foi, Chicó? E parou porque foi o Padre João mesmo que pediu. Não foi, Padre João. É? Ah, lembrei. Nada. Então, e por que foi que o Padre João parou o filme no momento mais emocionante dele, que é a crucificação? É? Exatamente. Porque agora vocês vão assistir o resto da história aqui mesmo, na igreja. E não é em tela de cinema, não. E quem vai nos mostrar é o Padre João. Não é, Padre João? É o seguinte. Pois é, todo mundo de joelho, que o Padre João vai rezar a missa, que representa o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, coitado, para nos salvar. Sim, meus irmãos, essa missa foi encomendada por João Grilo. E para isso vai fazer a doação da paga que recebeu pelos trabalhos de hoje à noite, em benefício das obras da igreja. Episódio de hoje, o Testamento da Cachorra. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego para mais de quinze pacas junto. Estou quase lhe pegando na mentira, Chicoca. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Podia estar lá para ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Conhece o canto do riacho de Cosme Pinto, onde as pacas atravessam. É tanta paca, tanta paca, que cruza por lá, que a trilha delas fica marcada na água. O riacho vem reto, e naquele canto dá uma afundada assim, ó. Oxe. E a água é barro para ficar com o caminho marcado pelas passagens dos bichos? Não sei, só sei que é assim. Eu estava lá tocaiando quando apareceram para mais de trinta pacas. Você tinha falado mais de quinze. Oxe, homem. Trinta não é mais que quinze, não? Tá certo. Eu vou calar minha boca para não espantar suas pacas. É melhor mesmo. Depois apontei minha papa amarela, puxei o gatilho, e de repente apareceu na minha frente a égua do major Antônio Moraes. Eu pensei, vou matar a égua do major, ele vai matar. Tem que dar um jeito nisso. Que jeito? Você já tinha puxado o gatilho? Tudo isso eu pensei, foi ligeiro, mas ligeiro ainda. Eu tapei a boca despingada com a mão para o tiro não sair. Chega, a bicha ficou assim, ó. Quando estampei e soltei a bala, as pacas já tinham ganhado o mato. Vamos largar suas caçadas, Chicó. Vamos caçar trabalho. O vizinho do padeiro está precisando de ajudante. Ah, Chicó, descobri. Você tem cara de ajudante. Você acha. E dos bons. Você ajuda o padeiro e com o dinheiro que ele lhe pagar, você vai me ajudar. Acho que eu tenho cara de besta? Beste e ajudante é quase a mesma coisa. Ô, de casa! Ô, de fora, quem é? Sou eu. É, sou eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor está precisando de ajudante. Por quê? Vocês querem ajudar, é? Sim. Pois, pode ajudar. A ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam. Pode ser pago. Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar. Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de beita? Você está parado, é? Parado de fomear da PRA. E doido para ajudar. Pois, o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. E quanto é o salário? O salário é pouco. Mas, em compensação, o serviço é muito. Serviço muito, tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um. Quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões. Cinco tostões. Cinco tostões, está bom para tu, Chicó? Para mim, está. Então, vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões, que é o preço de um. Eu vou dar conta de tu sozinho, é? Claro que não, né, Chicó? Mas, da metade, você dá conta, não dá? É, da metade, vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem ajudar no mesmo, patrão. E é? É, não sabe fazer conta. Então, está fechado. Está doida? Agora, cada um de nós vai ter que trabalhar por dois. Esqueci de dizer que um dos meus dois é um cara preguiçoso, danado, que só faz dormir o tempo todo. E o outro? O outro é muito trabalhador, mas não veio hoje. Abre essa porta, Eurico. Isso é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua, para todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Eu só fui dar a voltinha para refrescar. Para refrescar esse povo que você tem aí dentro. João Grilo? Chicó? Senhor! Vai chamar o padre João. Eu quero que ele testemunha essa safadeza e condene essa adulta aos quilos do inferno. Eu já chamei o padre para tudo nesse mundo, menos para passar a testada de corno. Riquinho, vamos resolver esse assunto entre nós. Abra. O vovô. Abre! Só se for sua cabeça, inferno! Eu fui muito besta de casar com você, viu? Não é bonita, só serve para botar chifre. Se você não abrir, eu me atiro na cacimba. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais assaltar foguetes. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúmes. Ih, tu lá é besta de morrer só por isso. Adeus, Eurico! Meu único amor! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doente por ti. Abre essa porta, Dora. Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem como lembra dos cachorros doidos. Vai dormir na rua, que é para todo mundo conhecer a qualidade de homem que acha fora que você é. Mas o que é isso? Era eu que estava lá dentro, Padre João. Mas aí ela te jogou na cacimba, terminou eu vindo parar aqui fora. Hein, Dora? Está abedinho, Padre. Não fala coisa com coisa. Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz. Perdoe não, Padre. Não aguento mais sem ter bafo de cachorro. Mas, Padre... Seu Eurico, deixa o respeito. O senhor é presidente da Irmandade das Almas. Mas, Padre João, eu... Peça desculpa à sua esposa, meu filho. Eu estou mandando. Desculpe. Dora. Desculpe, Dorainha. E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus. Só que o diabo acrescentou o Givre. Ô, Grilo, com tanto pão desse jeito, você acha que eles vão dar pela foto só de dois? Até parece que você não conhece a pirangagem desse povo. Eles contam pão por pão, bem contadinho, e ainda notam tudinho num caderno que eles têm. Ai, eu disse que foi o rato que comeu. Você já viu o rato comer pão inteiro assim logo de dois? Ai, eu disse que foi dois ratos. Pensa que eles são bestas. Vão dizer na cara da gente que os dois ratos são nós dois. Até que essa história de rato não é de tudo ruim. O danado do Chicole, de vez em quando, até que tem uma boa ideia. Ô, João. Que susto, Chicole! Meu coração chega, foi pros pés. Ah, susto de quê? Sei lá. Pensei que fosse um rato. Deixa a entrega pra depois, Chicole. Tem pressa, não. É que a senhora é que mandou ir correndo. E você não sabe que eu mando nele? De lá, isso todo mundo sabe. E se ele manda em você? É. E eu mando nele? É. Eu mando em você, sabia? Pra mandar é o que eu tô acostumada. Qualquer coisa. Não sei nem pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender, pai e mãe, nem pra jurar o santo nome de Deus em vão. E você obedece a todos os dez mandamentos, Zé? E se a senhora mandar, ainda obedece outros vinte. E se eu mandar desobedecer? Você desobedece? O mandamento? Sim. E qual? Não cobiçaia a mulher do próximo. Depende a brabeza do próximo e da belezura da mulher dele. A mulher tá aqui na sua frente. Então quer que o próximo se dane. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É. Quer dizer morena em francês. Rapaz, se o padeiro descobre, você se lasca. Descobre nada, homem. Corno é o último a saber. Depende da raça do corno. Esse que você fala é o corno distraído. Mas existe também o corno telegas. Que é o primeiro que recebe a notícia. Pra onde você vai? E você? De onde vem com essa sandália suja de terra melando a casa? Eu perguntei pra onde você vai. Eu volto logo. Eu perguntei pra onde você vai e não quando volta. Eu vou na igreja. Pronto. Fazer o quê, hein? E tem mais uma coisa pra se fazer na igreja ou um desconfiado. Bem, São Padre João. Deus te abençoe, minha filha. Que devo a visita. Eu vim aqui pra me confessar. Ora, há quanto tempo. É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez. Ah, que ótimo. Que você veio se arrepender, não é? Me espere aí na igreja. E o sacristão foi embora, me deixou. E eu estou assim, como se diz, tendo que tocar o sino e rezar a mim só ao mesmo tempo. Não, não me demoro. Você pode confessar seus pecados, minha filha. Eu continuo traindo meu marido, Padre João. Um homem tão bom. É bom pra levar chifre. Ele é pior que lenha verde. Eu tento tacar fogo aí, só faz fumaça. Mas adultério é pecado. Você deve se arrepender. Eu me arrependo. Mas eu tenho que parar, eu me arrependo mais ainda. E onde é que você vai encontrar com o seu amante? Mas, Padre... Eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer. Você tem que me contar tudo, minha filha. É que hoje eu tinha pensado só acertar as contas pra trás. Você conta logo. E eu lhe perdoo por antecipação. Sendo assim, tá certo. Hoje mesmo eu... A senhora tem certeza que é pra entrar aí? Por quê? Tá com medo? Oxê, tem coragem, mamãe onça! Pode entrar. Tem perigo não. Mesmo que tivesse. Eurico já sabe que eu tô me encontrando com outro homem. Valeu, meu Deus! Que homem é esse? Você, meu bem. Vixe, Maria, é mesmo? Sujo, perdi até a convicção. Chega o mar certo com a certeza voltar. Eu sei, eu tô na dúvida. Não se preocupe com Eurico, não. Por quê? Já tá conformado? De nada. A essa altura ele deve estar tentando limar. Valeu, meu paciente! Homem, deixa que já ferreio. Eurico não sabe que você é meu amante, não. Na última hora eu descobri uma armadilha dele de endereço que o nosso encontro é errado. Ele vai passar a noite esperando a gente pular. Ai, dona Dora, que eu tô perdido pela senhora. Ai, égua de coça e assunto que aqui é contra a mão, sujeito! E vamos acordando! A festa já acabou! João, aquilo foi o mesmo que tá no céu. O colchão parecia uma nuvem. Dona Dora dá uma fungada no pé do vidro que arrepia toda a região do meio. Cuidado não, vice! Tem um ditado que diz, onde se ganha o pão não se come a carne. E é melhor você vir trabalhar, que se seu Eurico lhe pega dormindo, a situação piora. Mas hoje ele demora a chegar. Ah, desgramado, eu já te confessei. Agora só falta dar a bênção. Mulher sabida, João enganou o marido, conta a verdade. Enganou pela metade, que pelo jeito que seu Eurico vem ali, quero ver que mentira ela vai inventar agora. Pode logo me dizer onde foi que a senhora passou a noite? Passei no nosso quarto, na nossa cama. E se o seu Nenco tivesse dormido em casa, ia saber disso. Havia, mulher! Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo! Eu sei que você sabe, não fui eu mesmo que lhe contei? Não! Quer dizer, foi você que contou. Mas você não sabe que me contou! Claro que sei! E eu vou lhe dizer outra coisa, eu sabia muito bem que você tava no lugar do Padre João. Que foi o que lhe contou? Ah, vi logo! Oh, miledo! Então você não vê que eu inventei essa história toda de traição pra me vingar de você? De mim? De quê? De sua falta de confiança. Você acha pouco? Você disfarçada de palha pra escutar minha confissão? Isso é até sacrilégio! E se eu contar pro bicho, você vai ser excomungado! Nossa senhora, não faça alguma coisa dessa! Pode logo me dizer, não é que o senhor passou a noite! Já leram pra mim um folheto que reza mais de 60 qualidades de corno. Nossa, tem mais corno que passarinho! Tem corno pro alfabeto todo, desde o apreensado, que é corno antes mesmo de casar, até o zeloso, que só gosta de ver a mulher bem vestida! Vai, minha bichinha! Como pra ficar forte? Vai! Desculpe perguntar, mas a senhora fala com cachorro, é? Falo sim, por quê? Quer falar comigo? E ela escuta? Escutar ela escuta! Mas não me dá ouvidos! Desde hoje, que eu digo que vai sair danada comer, ela nada! Se ela não quiser, eu quero! Tá com fostinho que sovendo, a pobrezinha não comeu quase nada hoje! Então tá melhor que nós, que não comemos nem o quase! E manhã cedo tomou só um cuscuzinho com leite! Ai, cuscuzinho com leite! Um tanquinho assim de macaxeira! Um tanquinho assim de macaxeira! É um tiquimbe, galinha guisada! Ai, uma galinha guisada! Quando foi de 10 horas, comeu uma tigelinha de papa! Tigelinha de papa! Coisa pouca, mas só porque eu adulei muito! Se a senhora me adular um pouquinho, eu juro que eu como! Se não quiser adular também, não tem problema, a gente come do mesmo jeito! Mas olha só que cara lisa! E você já não tem o comer de vocês! A gente serve do bom e do melhor e ainda vem uns malagradecidos desses! Bife passado na manteiga, Chico! Não sei se como logo ou se ficou olhando mais um bocadinho! Senhor! Diabo de uma gota serena! Olha pra isso! Eu vou furar até o caroço do olho do desgraçado do rato que me fez e... Ainda bem que pra juiz foi pouco! Pouco? Você sabe quanto custa dois pães? Mas o senhor ainda pode cortar as pontinhas pra aproveitar o resto? Tem razão! E você pode comer as pontas que rato é bicho limpinho! Eu comigo não tenho luxo! Pra não dizer que eu nunca lhe dei nada! Ó, patrão, o senhor é um santo de me dar esses bicos de pão! Ainda mais depois de levar um prejuízo desse! Além de levar prejuízo no pão, ainda vou ter prejuízo no queijo! O senhor vai botar pão com queijo pro rato? Que? Queijo o quê? Eu vou botar um monte de ratoeira pra pegar essas festas! E você, cuidado quando eu não comer esse pão todo pra ficar doente! João, tá tendo uma pilota na gachorra! Tá com a gota? Deve ter sido a comida! Valeu, meu Deus! Será que nossa comida tá me venenada? Demência! Pra quem sacamos de filé, nossa gororoba é veneno! Acho melhor sair ligeiro, dar notícia pra patroa! Dona Dora! Aconteceu uma coisa desagradável com um ente muito querido seu! Mas eu quero que o Henrique se dane! Não! Eu estou falando é de sua cachorrinha! Ave Maria! O que aconteceu com Maria? Acorde aqui que a minha cachorrinha tá doente! Valene, meu sol! Meu sol! Ai, meu Deus! Qual é o santo que protege os cachorros? É, eu tenho pra mim que é São Francisco, que é um santo que falava com os bichos! Ai, Valene, meu São Francisco! Mãe, de patroa da Cis! Aí eu já não sei, é melhor perguntar pro padre! Isso! Isso vão chamar patroa, João Paolo, bezer a minha cachorrinha! Bezer? É! A cachorra? Ai, que se minha cachorrinha morrer, eu morro junto! Mas antes de morrer, eu mato vocês dois que em verdade estão enremanchando! Ai, meu Deus, é tudo que essa cachorrinha era! Ela só tá me mentindo! Calma, minha filha! Você ainda tem eu! Que é mais uma desgraça na minha vida! O bicho tá pra chegar, eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra! Não vai benzer por quê? O que é que tem demais? Eu mesmo já tive um cavalo dentro! Que isso, Chicó! Já tô ficando por aqui com suas histórias! É sempre uma coisa toda esquisita! E quando se pede uma explicação, vem sempre com... Não sei! Só sei que vai assim! Mas se eu tive mesmo cavalo, meu filho, o que eu vou fazer? Vou mentir e dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo disse que você ia sem confiança! Eu sem confiança? Antônio Martinho tá aí pra dar as provas que eu digo! É Antônio Martinho! Faz três anos que ele morreu! Mas era vivo quando eu tive o bicho! Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó! Eu não! Mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada! Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará! É, isso é coisa de seca! Acaba nisso essa fome! Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo! Comida é mais barata, coisa que você pode vender! Mas o seu cavalo bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto! Uma vez corremos atrás de uma garrota das seis da manhã até as seis da tarde sem parar nem o momento! Fui derrubar o boi já de noitinho! O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi! E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria é proibido? Não! Mas eu me admiro deles correram tanto tempo juntos sem se apartarem! Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim! Dezessete horas montadas e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada! Eu me admirava era se ele reclamasse! Comecei a correr da Ribeira do Taperuá na Paraíba, pois bem, quando dei fé já tava em Sergipe! É, é a Sergipe! E o Rio São Francisco, Ticó? Eita! Além você que sou mania de perguntas, João! É claro, tenho que saber! Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada! Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi! É, mas não é de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João! Uma cachorra? Sim! Pra eu benzer? Sim! Que maluquice, que besteira! Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia! Benze porque benze vem com ele! Não benzo de jeito nenhum! Mas pai, eu não vejo nada animal esse benzel bicho! No dia que chegou o motor novo do major Antônio Moraes, o senhor não benzeu! Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze! Uma cachorra, nunca ouvi falar! As cachorras é uma coisa muito melhor que uma cachorra! É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzeu no cachorro! Benzeu motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzeu cachorro! É, Chicó, o pai tem razão, quem vai ficar engraçado é ele! E uma coisa é benzeu motor, do major Antônio Moraes! Outra coisa é benzeu a cachorra, do major Antônio Moraes! Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra era a cachorra do major Antônio Moraes! Menino, e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É, eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele, com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer! Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar! Não, 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 João! Quem é o ministro de Deus pra ter o direito de se zangar? Quer dizer que benze, não é? Você o que é que acha? Acho nada demais! Nem eu! Não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus! Então fica tudo na paz do senhor, com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito! Diga ao major que venha, estou esperando! Que invenção foi essa de dizer que a cachorra era do major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre comentar que benzia, tem medo da riqueza do major que se fela, não viu a diferença antes, era que maluquice, que besteira! Agora, não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus! Agora é só levar a bichinha lá! E se ele descobrir? Como? E cachorro é boi pra ter a marca do dono? Qualquer dia desse, você ainda se mete uma embrulhada! Eu acho que é bom! Sou louco por uma embrulhada! Isso não vai dar certo! Você já vem com suas coisas! E se Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? Meu filho, no dia que o major sair daquela fazenda, a galinha é criadente! Então acho que as bichinhas estão rolando o osso, porque o homem vem mesmo ali! Eurico engole cobra, cabra frouxo! Anda roubando muita freguesia! Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato! Só vem por obrigação! E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha, Rosinha? Oxê, claro! Cabelo liso, olha os pretos, ombros fortes, teios fartos, cintura... Desce, mas não que você se lasca! Major, com todo respeito, que quando ela sai daqui ainda era uma menina! Olha então, Rosinha não veio adoentada e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda! Mas como tudo que é mulher tem ideia, tá tendo a mania por igreja! E me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a bênção quando ela chegar! Ah, Maria, o que é que se faz, Chicó? Não sei, tem nada a ver com isso! Pô, Nossa Senhora! Vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre! Você que inventou essa história, que gosta de embrulhada, que resolvo! E você também foi comigo lá encomendar a brilha da cachorra! Agora vamos lá! Ô, nada! Ih, mesmo, Chicó! Você tá acostumado com essas coisas! Já teve até cavalo bento! É, mas acontece que o Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo! De bento é que não tenha nada! Ora, viva, seu major Antônio Moraes! Como vai, Vossa Senhora? Do jeito que você tá vendo! Bem demais! Veio procurar o padre? Tá perguntando muito! Se a Vossa Senhora quer, eu posso chamá-lo! Se eu quiser, já tinha mandado! É que eu queria avisar a Vossa Senhora, pra não se espantar, o padre está meio doido! O padre? Doido? É! O padre está de um jeito que não respeita mais ninguém, e com mania de benzer tudo! Eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão, e ele me recebeu muito mal! Apesar do meu patrão ser quem ele é! E quem é teu patrão? O padeiro! O quê? Pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzer! Mas que loucura é essa? Eu não sei! É a mania dele agora! Vence tudo e chama a renda de cachorro! Isso foi porque era com o teu patrão? Comigo é diferente! Vossa Senhorinha, me desculpe, mas eu penso que não! Você pensa que não? Eu penso! É, digo isso porque ouvi o padre dizer, aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes pensa que é alguma coisa! Que história é essa? Tem certeza? É certeza plena! Está doidinho o pobre padre! Vamos clarecer essa história! Alguém vai pagar por uns molhinhos por caridade e arrumar as revistas pra fazer! Não posso trabalhar não, meu patrão! Só tem um olho! Pois fure o outro e vai cantar na feira! Ora, quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja! Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus! É melhor o senhor dizer que há muito tempo que eu não venha a missa! Fala o quê? Eu sei de suas ocupações, de sua saúde... Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita! Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem digo, eu já sei! A bichinha está doente! É, já sabia! Já! Aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha! Não! Mas o que o senhor quer dizer? Nada, desculpe! É favela do modo de falar! Pois o senhor anda com modo de falar, muito esquisito! Desculpe, um pobre padre sem instrução! Qual é a doença, Major? Rabuge? Rabuge? Sim, já vi uma morrer disso em poucas horas! Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro! Pelo rabo? Ah, desculpe, eu devia ter dito pela cauda! Deve-se respeito ao enfermo, mesmo que seja da mais baixa qualidade! Baixa qualidade? Madre? Veja bem com quem está falando! A igreja é corriso sério, é como garantia da sociedade! Mas tudo tem um limite! Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade! Fique sabendo que o meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes! E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida! E nas setas, os antepassados da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro! Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também! O que é que o senhor está querendo insinuar? Que por acaso, a mãe dela... Uma cachorra... O quê? Uma cachorra... Repita! Eu não vejo mal nenhum e repetir! A mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre! Eu só não mato porque o senhor é padre e tá louco! Eu vou me queixar o bispo! Você tinha razão! Apareça dos anjicos que não te arrependerá! Alguém me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada! Nada, padre! Esse homem só pode estar doido com mania de ser grande! Até o cachorro quer dar carta de nobreza! Eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar o bispo! Será que o bispo vai me suspender? Que nada! Antes disso eu vou aos anjicos e arranjo tudo! Amigo, João, como? Deixe comigo! Antônio Moraes começou a ser meu amigo, de repente! Não viu como me convidou aí aos anjicos? Hum, agora é assim! João grita pra lá, Antônio Moraes pra cá! Está completamente perturbado! Pois arranja as coisas, vou que você não se arrepende! Chama-se estar arranjado! Agora eu queria o favorzinho do senhor padre! Eu já estava esperando por uma dessas! O que eu vou pedir é coisa muito mais fácil que cumprir os mandamentos! Diga então o que é! A cachorra da mulher do padeiro está muito mal! Eu queria que o senhor benzesse a bichinha! De novo? Mas é possível! É mais do que possível! O senhor não ia benzer a do major Antônio Moraes? E a cachorra do padeiro agora está doente? Está! Também ou terra pra ter cachorro doente! Só essa! E a maninha agora é benzer! Benzer tudo quanto é de bicho! Como é? O senhor benze ou não benze? Pensando bem! Acho melhor não benzer! Vá-se embora! E o que é que eu digo pra dona Dora? Diga a ela que o bispo está aí e eu só benzo se ele der licença! Mas mola, pelo amor de Deus! Eu vou rezar pela sua alma! Dava pro senhor juntar com essa reza uma cuia de farinha? A igreja só se preocupa com o alimento espiritual, meu filho! Ai, que minha cachorrinha está morrendo! Você é a filha que eu não conheço nesse mundo! Cadê o pade pra benzer ela, João Grilo? Não pode vir! Diz que o bispo está aí e que só benzia se fosse a cachorra de Antônio Moraes, gente mais importante! Porque senão o bispo pode reclamar! Que história é essa? Então pode benzer a cachorra do major Antônio Moraes e a minha não? O que é isso? O que é isso? Eu é que pergunto! O que é isso? Afinal de contas, eu sou presidente da Irmandade das Almas! E isso é alguma coisa! É, padre! O homem aí é coisa muita! Presidente da Irmandade das Almas! Pra mim, isso é um caso claro de cachorro Bento! Benza logo essa cachorra e tudo fica em paz! Não benzo, não benze e acabou-se! Eu não estou preparado pra fazer essas coisas assim de repente! Sem pensar, não! Quer dizer que quando era pra benzer a cachorra do major, já estava tudo pensado! Pra benzer a minha é essa a complicação! Olha que meu marido é presidente e sócio bem feitão da Irmandade das Almas! Eu vou pedir a demissão! Vai pedir minha demissão! E hoje em dia, no meu salário de casa, nenhum bom pra Irmandade! Nenhum bom! E olha que os pães que vêm pra aqui são de graça! São de graça! E olha que as ofens da igreja é ele quem está custeando! Eu que estou custeando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a voz da verdade, padrão! Agora só vai ter quem é a mulher do padeiro! Ai, ai, ai! A senhora que é do padeiro! A vaca! A vaca? A vaca que eu mandei pra casa pra fornecer leite ao vigário tem que ser devolvida hoje mesmo! Hoje mesmo! Até a vaca! A vaca também é demais! O cabo é desmandado! E eu não mandei você ficar! Cuidado, Paulinha! Não mandou? Mandou! E como é que ela está? Ela com quatro patas, um rabo, um focinho... Não me diga que ela piorou! Digo nada! Ela piorou? Diga! É pra dizer ou pra não dizer? Não me diga que você deixou a bolinha morrer! Eu não deixei, não! Ai, graças a Deus! Mas ela sai com uma bichinha desobediente! Ô, Chico! Tu não tem nada que ter saído de junto da cachorra! Mas se eu tivesse ficado lá com a defunda, quem ia avisar que ela morreu? Ai, minha cachorra! Eu morri! A cachorra cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre! Tudo que é vivo morre! Bonito! Onde foi que você ouviu isso? Da sua cabeça que não saiu, que eu sei! Saiu mesmo não, João! Só vi o padre dizer uma vez! Foi no dia que meu pirarucu morreu! Seu pirarucu? É meu é o modo de dizer, porque pra falar a verdade acho que eu que era dele! Nunca lhe contei isso, não! Não! Já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem, o homem é a primeira vez! Foi quando estive no Amazonas! Amarrei a quarta do arpão em redor do corpo, de modo que estava com os braços sem movimento! Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu caí no rinho! O bicho pescou você! Exatamente, João! O bicho me pescou! Pra encurtar a história, o pirarucu me arrastou o rio acima! Três dias e três noites! Três dias e três noites? E você não sentia fome, não? Fome, não! Não era uma vontade de fumar, danada! Quando ele morreu, aí que eu pude acenar e aí vieram me soltar! E você não estava com os braços amarrados, Chico? Na hora do aperto da xanjeita tudo, não? Olha que jeito você deu! Não sei, só sei que foi assim! Ai, a cachorrinha! Todos devem se resignar! Se o senhor tivesse benzido a bichinha, a assessora ainda estava viva! Qual, qual? Quem sou eu? Mas tem uma coisa pra ver! Agora você vai enterrar a cachorra! Enterrar a cachorra? Vai enterrar e tem que ser em latim! De outro jeito não serve, não é? É, em latim não serve! Em latim é que serve! É, em latim é que serve! Vocês estão loucos! Não me enterro de jeito nenhum! Está cortado o rendimento da irmandade! Não me enterro! Está cortado o rendimento da irmandade! Não me enterro! Meu marido considero demitido da presidência! Não me enterro! Eu me considero demitido da presidência! Não me enterro! A vaquinha vai sair da igreja imediatamente! Oh, mulher sem coração! Sem coração! Sem coração! Porque não quero ver minha cachorrinha sair com comida pelos urubus! Enterro! Não me enterro! Ou se só pela lei de Deus a gente dá um jeito? Mas com o bispo não tem conversa! Vamos pra casa do Gerson, vem agora dormindo com dinheiro na frente! Oh, mulher cruel! E pelo dólar do preço! Uma esmolinha, pelo amor de Deus! Não! Ajude um pobre mendigo que tem o olho furado! E eu com isso? Fui eu que furei teu olho por acaso? Foi não, senhor! Dois, se quiser eu lhe furo outro olho! Pra ter a obrigação que você lhe dá esmola! A minha cachorra só sai daqui, tipo, enterrada pelo padre! Mas minha filha, ela já tá começando a cheirar mal! Então saia você de casa! Quem sabe a cartinha aqui dentro melhora! Se me dessem carta branca, eu enterrava a cachorra! Tenha carta! Posso gastar o que quiser? Pode! Vai ser mais fácil que da minha Bob! O que tu vai arrumar agora, João? Porque eu vou arrumar um jeito da cachorra ser enterrada! E vai ser ilapinho! Quer morrer, cabra? Oh, mas leva tudo comigo! Seu Severino? E tu conhece outro com a minha cara? Ainda bem que me diga do senhor, né? Só assim não tinha que matar ele! Acabe com sua frouxura, cabra! Não gosto de matar, não! Mato, mas não gosto! Pra onde tava indo ser o meu comando? Se eu tava demorando, a gente ia lhe buscar! Rodei a cidade toda vestido de esmolé e não encontrei nenhuma polícia! Mas também não teve nenhum cidadão pra me dar uma esmola! É por isso que eu roubo! Eu não gosto de roubar, não! Quando a pessoa pede, não lhe dão! Mas foi até bom que eu ganhei mais raiva desse povo! Eita, aqui desse jeito não vai escapar ninguém, Taperuá! Vai ser mais fácil do que dar tapa em beba! Ô, Padre João! O que foi? A patroa mandou eu buscar essa vaquinha que ela lhe emprestou! Ô, mulher desalmada! Se eu pudesse, eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo! Mas o bispo está aí! Esse povo é todo doido, padre! Eles pensam que bicho é gente! A cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre! Que isso? Que isso? Cachorro com testamento? Bolinha era uma cachorra inteligente! Nesses últimos tempos, já doente pra morrer, botava uns olhos bem compridos toda vez que o sino batia. Até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada, como cristã. E o patrão teve que prometer que, em troca do enterro, acrescentaria no testamento dela três contos de reis pro padre. Que animal inteligente! Que sentimento nobre! Mas, infelizmente, não foi possível fazer o enterro, de modo que vai ser difícil cumprir o testamento nessa parte. E agora a cachorrinha vai ser comida pelos urubus. Comida ela? De jeito nenhum! E o testamento onde está? Foi passado em cartório, é coisa garantida. Uma cachorra dessa não pode ser comida pelos urubus? Apaiado! Eu só estou com medo de estar cometendo um sacrilégio. Que sacrilégio? Eu não vejo mal nenhum nisso. E você não vê, mas quem me garante que o bispo também não vê? O bispo. É, bispo, um grande administrador. Uma águia a quem nada escapa. Pode deixar tudo por minha conta que eu garanto. Você garante, João? Garanto. Com esses grandes administradores eu entendo que é uma beleza. Major Antônio Moraes. Senhor bispo. Antes de entrar na cidade de Itaperuá, eu fiz questão de vir cumprimentar a sua figura mais eminente. Eminente para o senhor, porque ainda há pouco o padre João não só me distratou, como ainda desonrou minha família. O padre João me distratou? Eu só não matei ele que mata a padre. Tão asa triste. Mas o que foi que ele fez? Imagina, vossa iminência, que eu fui pedir ao padre João para abençoar minha filha que está doente. E ele disse que ela era uma... Uma? Ah, eu nem tenho coragem de dizer. É coisa feia, é? Horrível. E ainda disse o mesmo de minha mulher? Não, mas o senhor digo que foi que eu tomo as providências. Chamou de... De? É até pecado dizer uma coisa dessas a um bispo. Não, o senhor diga que eu lhe dou absorção por antecedência. Começa com C. C. Agora vem um A. C e A. Depois vem um X. X. C. A, X. Ou dois R no fim e um A. Pronto, disse. Não, mas cachorra não é com X. Nunca pensei que fosse ouvir vossa reverendíssima dizer uma palavra de tão baixo calão. Não, mas eu disse cachorra com X, conforme o senhor ditou. E como cachorra com X não existe, logo não é pecado. Ah, mas é que o padre disse pra ter sido com o CH. Mas o senhor pode ficar tranquilo que eu vou tomar as providências. O senhor faz o enterro em latim? Em latim. E o acompanhamento? Vamos ver o Xicó, com o senhor e sua mulher que já dá um bom enterro. Você acha que tá bem assim? Não acho. Então também acho. Sendo assim, vamos ao enterro. Está aí, padre. Não há pressa. O testamento foi cumprido e agora meu patrão e minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma da cachorra. Alma? Alma não digo, porque acho que não existe a alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. E depois ninguém quer desrespeitar assim a vontade da morta. Alma de cachorro? Que história é essa? Nunca ouvi falar. Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na passagem do riaste, Cosme Pinto. Eu tava atravessando o sangrador do açude quando me caiu do bolso uma prata e dez sustões. Vem d'água. Vinha vindo pra minha cachorra, já tinha dado a prata por perdida. Quando reparei que ela tava assim, meio que cochichando com o outro. De repente a cachorra mergulhou e trouxe a vinheta de volta. Quando fui verificar, só tinha dois sustões. Oi, e essas almas de lá tendem a trocar, hein? Não sei, só sei que foi assim. Não esperava a vossa reverendíssima por aqui agora, de modo que... Deixemos disso, passons, como dizem os franceses. Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade. Não estou entendendo. Pois entenderá já quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo. Antônio Moraes falou com o senhor? Falou. Justamente para reclamar do seu procedimento para com ele. Não entendo o que a vossa reverendíssima quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João. Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Porque chamou a mulher dele de cachorra. E eu? Sim, o senhor. Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou o Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou o Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou o Padre João. Chamei, Sr. Bispo. Bom, afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei. Mas se a vossa reverendíssima disse que eu chamei, é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse a filha. E o senhor chamou a mulher dele de cachorra. A filha? Sim, a filha. E a filha que ele queria abençoar? Claro que é. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O Grilo tinha me dito que era cachorra. Quem? Padre João, o senhor está querendo brincar comigo? Que história é essa de Grilo com cachorra? Vossa reverendíssima, me perdoe, mas agora eu entendo tudo. Quem está começando a não entender nada sou eu. A culpa é de João Grilo. Quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui e trabalha na padaria, mas agora ele me paga. João Grilo! João Grilo, meu querido João Grilo. Estou satisfeitíssimo com você. Qual? Quem sou eu? Um pobre Grilo que não vale nada. É bondade de vossa reverendíssima. É mesmo, é bondade minha que você não passa de um amarelo muito safado. Está ouvindo, Chicó? Eita, eu se fosse você reagia. Eu? Sim, eu se fosse você reagia. Eu não admito que ninguém fale assim de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. Então reaja, Chicó. Você não é homem, não? Eu sou homem, mas sou fronso. Muito bem, sendo assim eu falo. Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Pois esquecemos de botar isso na minha certidão de idade. Seu moleque, agora você vai explicar o bicho de história essa de vim dizer que a cachorra de Antônio Moraes estava doente fazendo-me chamar a mulher dele de cachorra. Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorra em latim, como se fosse cristã. E nem por isso eu vou chamá-lo de safado. Ah! E aí, fulador que me deu assim de repente. Ah! Coitado, mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. Ah, João Grilo, meu querido, me acuda que eu estou morrendo. Eu? Quem sou eu para socorrer, Padre? Eu, um amarelo muito safado? Eu retiro o que diz, João. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, 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 não sabe? Não sei, não, senhor. E nunca vi cachorra morta lá de... Que história é essa? Ah! Que aperreio é esse? A desgraça agora foi que começou. Ah! Então, ouve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Se é proibido, não sei, mas deve ser, porque é engraçado demais pra não ser. É proibido, sim. É mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa Excelência, Reverendíssima, vai suspender o padre. Oh, por que não? Acha pouco que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quanto ao senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes? É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo. Uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar três contos pro padre e ser pro bispo é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento ainda, não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento maluquice de sua dona, não sabe? Deixou três contos de reis para a paróquia e seis contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre. Até, senhor bispo, a pedido da dona eu permiti que acompanhasse o... Entelo. Entelo. Em latim? Que nada. Eu disse quatro ou cinco coisas, coisa pouca. Não sei que, não sei que, defunctoro, amém. Vamos deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio. Dona Dora, houve mais um pequeno arranjo. O bispo também teve que entrar no testamento. Tá as doida, é? E eu já não gastei três contos com o padre? E mais seis agora para a diocese. Eita, que complicação. Já ao menos eu lucrasse alguma coisa, mas perdi foi minha cachorra. Quem não tem cão, caçaca um gato. Eu arranjei um gato que é uma beleza para a senhora. Um gato? Um gato. Ai, João, traga para eu ver. Acha que me dá uma alunia. Traga, João. Já estou gostando do bichinho. Vou providenciar. Espere. Tá do que mais, João? Não vá buscar o gato que só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com a cachorra? Terminei tendo que fazer testamento. Ah, mas isso é porque foi a cachorra. Com o meu gato é diferente. Mas diferente por quê? Porque em vez da despesa, esse gato dá lucro. Fora a vaca, a vale, criação, bicho que dá lucro, não existe. Não existe, não. Eu fico meio encabulado de dizer. É isso, João. Você está em casa, diga. É que esse gato que eu vou lhe trazer, ele descome dinheiro. Descome dinheiro? É come ao contrário, entendeu? É, se eu só acredito ao menos. Pois vai ver. Amanhã eu trago ele para a senhora. Não resta nenhuma dúvida. Tudo certo, legal e permitido. Código canônico, artigo 368, parágrafo 3, letra B. Quer dizer que não agi mal. Não, muito pelo contrário. O senhor agiu muitíssimo bem. E aqui está a prova de que o padre agiu muitíssimo bem. De acordo com o código canônico, artigo não sei das quantas, parágrafo 7, letra B. O que é isso? O que é isso? É a parte do bispo no testamento da cachorra. Não há pressa, não há pressa. Como vai a senhora? Já está mais consolada? Consolada? Como se além de perder minha cachorra, ainda tive que gastar nove contos para ela se enterrar? E foi barato. A senhora pagou nove contos para o padre benzer um bicho. Eu já vi pagar em 15 para um bicho benzer uma pessoa. E que bicho foi esse, Chico? Foi um papagaio que eu tive. Quando ele nasceu, eu trabalhava num seminário. E de tanto ouvir as aulas, ele sabia a Bíblia de cor. Depois eu fui morar num lugar que só tinha padre a mais de dez léguas de distância. O bicho é que eu costumava dispensar os sacramentos. E que fim levou esse papagaio? Se converteu para o protestantismo e foi viver numa igreja batista lá em Glória de Goitá. Há uns dois anos soube que morreu de velhice. Ah, como morreu de velhice? Se você disse que veio de nascer, papagaio vive mais de cem anos? Não sei. Só achei que foi assim. Ai, Chico, eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu. Cara, essa senhora arrumou outro bichinho de estimação. E o que é que você sugere? Ah, um canário é bom para alegrar. Eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito grande. Um malebre, um pré-á. Maior. Um cachorro, um cabrinho. Maior, maior. Parece que eu tô entendendo. Ele vai ficar parado aí, é. Essa é a hora em que chegar. Ah, você tá com medo? Medo? Eu agarro ele pelo chifre, rodo, rodo e sacudo pra cima. Sacudo mesmo. Sacudo! Sacudo! Ai, que eu adoro um homem brabo, repete. Sacudo, sacudo, sacudo. Então, vem me sacudir um pouquinho, vem me valentão. Assim? Assim. E agora o que é que eu faço? Quem perguntar isso sou eu. O que é que eu faço pra mandar? Eu? É. Fala aqui, quem manda aqui é você falar. Quem manda aqui sou eu. Olha outra vez. Quem manda aqui sou... Eita, que me esqueci que também marquei com você então. Danoso, com a senhora a gente bota e leva o chifre ao mesmo tempo. Abre aqui agora. Ai, agora não nascou. Vicentão, só a gente te pega aqui. Quem é o Vicentão? Hoje? Então não sabe o que é Vicentão? Vicentão que deu aquela pisa em seu bolinho da farmácia. Ai, meu São Davi. Descangotou Ernesto Grandalhão. Chega, quer saber mais não. Prefiro continuar sem conhecer o homem. Ai, que que eu faço? E aí, eu que sei. A casa é sua, quem manda aqui é a senhora. Abre essa porta! Que que eu faço agora, hein? Deixa que eu dou um jeito nele. Eita, que hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô com a molesta. Por que não abriu a porta lá quando eu lhe mandei? Hein? Ah, então não abri. Olha lá aí, abertinha. E por que demora? E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Oi, mandei. Então, eu tava me arrumando. Afinal de contas, quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer... Quem manda aqui sou eu. Ai, que eu adoro um homem brabo. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui? Ô, Dora! Ai, é o meu marido! Agora lascou. Dora! Ai, que que eu faço? E eu é que sei. A casa é sua. Quem manda aqui é você. Bora! O que é que eu faço agora, hein? Você vai fingir que entrou aqui pra pegar alguém. E tem alguém aqui, hein? Claro que não, homem de Deus. Por isso mesmo. Como você não encontrou ele aqui, você vai sair por aí atrás dele, entendeu? Ele quem, rapaz? Ô, Vicentão, parece que Deus te deu esse corpo todo porque esqueceu de se dar a cabeça, não foi? Eu não tô entendendo nem nada, viu? Nem preciso entender. Pega essa tapeixeira e sai por aí gritando assim. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, entendeu? Eu te pego, caba safado. Ô, Dora, eu tô perdendo a paciência. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, caba safado. Que diabo é isso? Quiquinho, você chegou na hora exata. Hora exata de quê? Condenado, Vicentão ia matar o pobre do Chicó. Que Chicó? Pode sair, Chicó. Ele já foi. Boa noite, meu patrão. Coitado, chega esse amarelo. Ih, mas amarelo vai ficar sem me contar direitinho o que tá fazendo aqui. Ô, Vicentão, jurou o Chicó de morte e achou de matar ele aqui, logo aqui na nossa casa. Na sua casa. Vicentão nem jurou de morte, foi? Jurou. Pela mãezinha dele, que Deus a tenha. Se o patrão não tivesse chegado... Também, cabra frouxo que você é, Chicó. Por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo. Hum, a melhor mulher que tem a dos outros. Só existe duas mulheres boas no mundo. Uma já morreu, a outra não sinto como outra. Hum, é nada. Dona Dória tá vivinha e mora aqui do lado. Pra quem é esse gato, João? Justamente pra ela. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho e dinheiro? Sim. Pois vou vender a ela pra tomar o lugar da cachorra um gato maravilhoso. E de como dinheiro. Adoro, João. Não existe a qualidade de gato. Muito mais difícil é existir papagaia, que sabe a Bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Tive mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Pra uma pessoa cuja fraqueza é bicho e dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João, não tá duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de dez tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entendi demais. Ô, João. Hein? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo, que eu arranjo outro sócio. Quero? Então vá. Tá. Ô, João, que é? E cabe, sei lá, se não couber, enfia de cinco tostões. Entendeu, demência? Entendi demais. Dona Dora, eu vim trazer o gato pra senhora conhecer. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença, dá uma palavra. É sim, senhora. Ai, mas essa eu só acredito, Zena. É só tirar o dinheiro. Pode tirar. Não, dona Dora. É melhor a senhora tirar pra aprender como é. Eu não, tire você. Não tenha nojo, dona Dora. Em ciência, tudo é natural. Ou se é natural, tire. Ué, então tiro. Está aí. Cinco tostões que o gato lhe dá de presente. Hum, muito obrigada. Mas se você não se zangar, eu quero ver de novo. De novo? Sim. Eu vi você passar a mão e sair com o dinheiro, mas agora eu quero ver é o parto. O parto? Sim, eu quero ver o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Minha nossa senhora. João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus. Arranjar é fácil. Agora, pelo amor de Deus, aqui não pode ser, porque sai muito barato. Amor de Deus é coisa que eu tenho, dona Dora. Dê ou não lhe dê o gato. Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil. Diga qual é, João? Um conto está bom? Está não, está caro. Mas por um gato que descome dinheiro? Só fiz a conta, eu vou levar dois mil dias. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Checó Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto